A Morte é Coisa Distinta Mas dá sempre que falare Toda aquela que se pinta É para a cara não lavar Há pra aí muita menina Que até pinta as orelhas E para ter olhos de China Também rafa as franzelhas Lava a cara, lava a cara Lava a cara bem lavada Lava a cara, lava a cara E não sejas descarada Lava a cara, lava a cara Lava a cara bem lavada Lava a cara, lava a cara E não sejas descarada E não sejas descarada Não sejas descarada E 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 com o espés do lado da Parece que é mal ameaça Mas é bem certo a final Lá o que elas assim na rua Recordam o carnaval Lava a cara, lava a cara Lava a cara, bem lavada Lava a cara, lava a cara E não sejam descaradas Lava a cara, lava a cara Lava a cara, bem lavada Lava a cara, lava a cara E não sejam descaradas Lava a cara, lava a cara 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 Obrigado.